Quando a vítima tá quase chegando em casa, repare aí ó, dois cercam o homem, empurram a vítima e o carrinho com o bebê fica mais à frente. A vítima ainda resiste em entregar o celular, só que aí um dos criminosos puxa o cabelo do homem e o outro acaba pegando o aparelho. Em seguida saem correndo. A esposa desse homem, mãe da criança, conversou com a nossa equipe. Ela contou que o marido voltava da praia com o filho quando tudo aconteceu. Por volta de sete da noite, meu marido e meu filho saíram pra passear na orla, coisa que nós fazemos cotidianamente. E por volta de sete e meia, eles voltando, meu marido sem camisa, justamente porque estavam na areia, voltando quase no portão da nossa casa, foram abordados aí por, acredito, cinco rapazes, de acordo com o vídeo. Se não bastasse a situação de ser assaltado na porta de casa, o homem e a criança ainda foram ameaçados. Eu, na varanda da minha casa, consegui ver lá embaixo o que estava acontecendo, mas fiquei em silêncio, justamente, né, porque não sabia como que estava a situação. Abordaram, de primeiro eles pediram o telefone, meu marido virou e falou que não iria entregar. E aí, ato contínuo, eles puxaram o cabelo dele e outro rapaz veio pelo lado e tirou o telefone da mão dele. Nesse momento, meu filho se assustou, né, começou a chorar e eles falaram que se não parasse de chorar, se acontentasse alguma coisa, iriam matar os dois. Olha só, foi exatamente nessa rua que tudo aconteceu. Esse flagrante que vocês viram aí no início da reportagem, aqui nessa rua, exatamente nessa calçada. Vamos estar lá pro Zaza? Foi mais um pouquinho ali na frente, entrando aqui nesse prédio. Vocês viram aí as imagens. Só que 20 minutos antes do flagrante que aconteceu aqui, o que a gente ficou sabendo? Uma mulher teria sido assaltada também nessa rua, provavelmente um pouco mais afastado, mais pro lado de lá. E ela relatou à polícia, fez até um boletim de ocorrência, afirmando que cerca de cinco rapazes, mais ou menos, chegaram, abordaram ela e levaram o aparelho celular dela. Bom, aconteceu aquela situação. Depois, a gente viu, você viu também, a situação que aconteceu aqui com o pai, que estava caminhando com o filho. Em seguida, os criminosos, logo depois do crime, né, eles fogem pro lado de lá. E mais lá à frente, numa outra rua, o que que acontece? Três adolescentes foram assaltados. Será então que a gente tá noticiando pra vocês de casa que o que aconteceu aqui na Praia da Costa foi um arrastão? Tudo leva a crer. A mãe do adolescente relatou que o filho e os amigos estavam indo pro futebol quando foram abordados. O grupo acabou levando as bicicletas dos adolescentes. Eles foram surpreendidos por um grupo de seis, sete adolescentes, entre 15 e 16 anos, aparentemente. E meu filho levou uma voadora, caiu no chão, acabou se enroscando na mobilete do outro colega, ralou o braço, coxa, e aí eles levaram a bicicleta e deixaram os meninos levaram a bicicleta e uma mobilete. E ele chegou a ser agredido? É, ele chegou a cair porque ele levou uma voadora, tá com a parte de braço, antebraço ralado e com a parte da coxa machucada. Moradores na região reclamam da escuridão por aqui. Durante a noite, a iluminação seria muito fraca. As câmeras de vídeo monitoramento dos prédios, inclusive algumas, contam até com refletores, exatamente pra poder melhorar essa situação, a iluminação. E quando o assunto é segurança, a reclamação é unânime. Tá difícil. Ali, apesar de ser próximo do exército, a gente sente falta de iluminação. Ontem, né, foi um dia à noite, os bares estavam fechados, muito pouco movimento na rua, bem escuro mesmo aquela região.